Olá pessoal e bem vindos a mais um vídeo do terceiro torneio Beyblade Combo entre inscritos. Hoje estamos finalizando a terceira etapa do torneio que é a divulgação dos combos definidos pelos 16 participantes que cumpriram essa etapa. A tabela que está sendo apresentada contém o número do vídeo, os participantes e o combo que irá batalhar. Lembrando que as batalhas serão com a disputa de melhor de 5 rodadas e quem ganhar 3 rodadas passa para a próxima fase do torneio. Queremos agradecer a Adriana do site Beyblader.com.br que está patrocinando mais uma vez nosso torneio, dando um Bey de até 100 reais para o vencedor. E a partir da próxima segunda-feira vamos iniciar o nosso tão esperado terceiro torneio Beyblade Combo entre inscritos. E também voltaremos com os salves. Peça aí o seu. Agora vale a sua torcida. Escreva aí nos comentários, na sua opinião, qual o melhor combo que vai merecer o título de campeão e levar um Bey de presente. E agora continue assistindo aos combos participantes do torneio. Não esqueça de dar um clique no gostei e ajudar a divulgar o nosso canal. Grande abraço a todos e até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus